Bom, ainda nesse gancho, vamos falar agora sobre economia. Com a expectativa de ampliar as possibilidades de negócios e estimular a inclusão financeira, a versão virtual do Real, que segue em testes desde março, teve atualizações nesta semana. O Banco Central anunciou que a moeda digital brasileira vai se chamar DREX. É, a previsão é de que o serviço chegue ao consumidor, funcionando como uma moeda no atacado, no fim deste ano ou no início de 2025. Para a gente entender melhor essa versão eletrônica, a gente conversa agora com a educadora financeira Liz Grassi. Vai aparecer aqui para a gente. A gente ouviu nesta semana esse anúncio feito pelo governo federal, a nova moeda virtual do Real. Primeiro, vou pedir para você explicar como é que vai funcionar na prática para o consumidor. Nosso dia a dia, a gente que mexe com o dinheiro, principalmente hoje com esse dinheiro eletrônico. E também, qual a semelhança, o que tem a ver com o PIX, que está aí, espalhou milhões e milhões de brasileiros utilizando essa transferência eletrônica. Boa tarde para você, bem-vindo ao TJ. Boa tarde, Eduardo, Rafaela, boa tarde a todos. Obrigada pela participação aí, pela oportunidade de falar com a população sobre o Drex, né? Que nada mais é do que uma moeda digital que vem ser a extensão da moeda que a gente já utiliza hoje, né? O Real. Seja o papel moeda ou aquela moeda que está ali dentro do aplicativo e a gente faz as transações. Então, o Drex, ele vem como uma alternativa também ao uso da cédula, que é cada vez a gente vê menos aí pelas ruas. A gestão e a custódia do Drex, ela é toda do Banco Central. E a proposta é justamente o quê? Facilitar essas transações financeiras para que sejam cada vez mais automáticas e instantâneas. E você me diz assim, ah, Liz, mas no PIX eu já faço isso, né? Eu já tenho transações instantâneas com PIX. O que é que muda? Bem, o PIX permite que você faça uma transferência, receba um pagamento, faça até um saque imediato, só que ele acaba tendo alguns limites. E aí, se você for utilizar o PIX de madrugada, por exemplo, você vai ter um limite. Se você usar de dia, tem aquele limite do dia do PIX. Você pode até alterar em algumas instituições, aumentar esse limite, diminuir esse limite, mas existem limites. O Drex, ele vem para não ter, como ele usa uma tecnologia que é semelhante às da criptomoeda, né? A blockchain, ela traz mais segurança, promete trazer mais segurança e não ter esse tipo de limite ali dentro do Drex. Ela dá, ele vem para dar continuidade, na verdade, às soluções que o PIX já iniciou lá atrás. Exatamente. Liz, boa tarde, né? Obrigada por participar conosco. Em relação até à criptomoeda que você acabou de citar, né? Qual é essa relação? É como uma criptomoeda? Quais são as diferenças também em relação ao Drex? Pronto. O Drex, ele usa a tecnologia semelhante das criptomoedas, como eu falei, o blockchain, mas ele não é uma criptomoeda. A principal diferença aí, a primeira, né? Que afeta o consumidor de forma direta, é que ele não vai ter volatilidade. Hoje, se você compra um Bitcoin, por exemplo, vou comprar aqui R$1.000 de Bitcoin, daqui a 10 minutos, esses R$1.000 podem virar R$1.100, podem virar R$900, então tem volatilidade. O Drex, não. O Banco Central já disse que R$1 vai ser um Drex e não vai haver essa volatilidade de mercado. E a outra principal diferença é que as criptomoedas, elas não têm uma regulamentação. No caso do Drex, sim, ele vai ser regulado, vai ser regulado, regulamentado pelo Banco Central, vão ter as normas aqui dentro do nosso Banco Central, que no caso Bitcoin, Ethereum, etc., não tem nenhum tipo de regulamentação. Agora, eu queria que você explicasse o seguinte, o curioso desse anúncio feito pelo governo federal é que terá mais de um ativo nessa nova moeda virtual. Como é que funciona? Explica para a gente, Liz. Isso, exatamente. A gente vai ter, na verdade, um Drex de atacado, que vai ser utilizado ali principalmente pelo Banco Central e pelas instituições financeiras. Ou seja, é um Drex que vai ser, o consumidor final ele não vai usar, vai ser só entre as instituições. E vai ter um Drex de varejo, que é justamente esse que vai chegar aí ao consumidor final. Esse Drex de varejo, ele vai ser tokenizado, ele vai ter um token. Então, ele traz junto com ele, junto com a operação, um contrato da transição para essa moeda digital. Por exemplo, hoje, se você compra um carro, vamos lá. Eduardo, você comprou um carro, você tem a obrigação de transferir o dinheiro para aquele vendedor. O vendedor tem que receber aquele dinheiro na conta dele e depois transferir o carro para o seu nome. E para isso, você ou faz um contrato ali de boca, vou te transferir e tu me transfere o carro para cá. Ou faz um compromisso de compra e vinda, ou até executa, de fato, um contrato. Só que se você faz isso através do Drex, no momento em que você transfere o dinheiro para aquele vendedor, automaticamente esse contrato já vai existir. Já vai ter um documento, digamos assim, que garanta. Por quê? Porque esse dinheiro é carimbado, é um dinheiro que vem, que está saindo da sua conta para pagar aquele carro. Então, ele já está sendo identificado, é uma transação cadastrada. Então, vai facilitar bastante esse tipo de transação para o consumidor final. Isso aí deve vir também, a gente acredita, que para os benefícios do próprio governo, que o governo paga para o consumidor, para a população em geral, já deve vir também com esse carimbo aí, com essa finalidade. Por exemplo, o governo, ele te paga, Rafaela, um vale-gás. E você, hoje, pode pegar esse dinheiro desse vale-gás e usar para outra coisa. Se você quiser, o brasileiro, ele dá um jeitinho. Mas se você passar a receber esse vale-gás através do Drex, você só vai conseguir utilizar para comprar o vale-gás, porque é um dinheiro que ele já vem carimbado, ele já tem esse token. Então, você vai só conseguir utilizar esse Drex em CNPJs que vendam o gás, e não em outra coisa, para comprar um sofá, uma geladeira ou qualquer outra coisa. Tá certo, Liz. Muito obrigada pelas suas explicações, até porque com exemplos reais da realidade do brasileiro. Muito obrigada por participar conosco. Obrigada a vocês, Zé. Boa tarde a todos. Boa tarde para você. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. E tem esse caminho até o começo do ano que vem, para a gente se adaptar, conhecer um pouco mais dessa moeda virtual. A gente lembra que quando foi lançado o Pix, havia uma certa desconfiança, mas hoje em dia quase todo mundo utiliza. Faz parte do dia a dia. E a tendência é essa na tecnologia, na era da tecnologia. Exato. E com o Drex, então, em relação aos testes, já com previsão para terem início agora no mês de setembro. E com o Drex, então, em relação aos testes,